E de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Cementeira Cristã, oferecimento Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Graf Impress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, concede-nos as condições indispensáveis a que sejamos úteis a quantos hão de nos ouvir na condição de humildes divulgadores do Teu Evangelho. Que a Tua paz se derrame sobre todas as mentes e corações, fazendo felizes destinatários dos Teus ensinamentos, também aqueles nossos irmãos que ainda se demoram nas sombras da indiferença. Por isso, carentes da verdadeira luz do entendimento, que lhes descortine os valores do Espírito. O nosso bom dia e carinhoso e fraternal abraço a todos. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês. Bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Agradecemos pelo seu carinho no áudio e na sonoplastia. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 306. Pergunta. Uma vez desencarnado, o Espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida, alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito. Mas entenda que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. A sessão deste programa que responde perguntas dos ouvintes atenderá hoje a nossa apresada do ouvinte Ana Carolina, que perguntou à equipe do IDFRA, o que fazer ante o fato de repetidamente receber ingratidão em troca do bem que faço? Vamos ouvir a resposta, minha cara Ana Carolina, no final deste programa. Um evento a nos requerer atenção é o da 35ª Semana da Família, promoção da UZE Regional de Franca, de 26 de março a 1º de abril, no tradicional intercâmbio de oradores entre as casas espíritas juridicionadas pela UZE Regional de Franca. Desta vez o evento se desenvolverá sob o tema central Minhas Atitudes no Lar e na Sociedade. Vamos nos engajar em nome das entidades que representamos. Muitos dizem que há pessoas tão malvadas que tudo o que fazem no sentido de prejudicar só se presta para convencer que elas jamais se arrependerão. Tal é a disposição como que agem no mal. Quem afirma haver pessoas que acreditam que pode haver alguém que jamais se arrependerá deve ler o capítulo da duração das penas em O Livro dos Espíritos. Como a justiça divina é justa e perfeita, não haverá de estabelecer penas que fossem eternas. Daí a convicção, nas pessoas que estudam Espiritismo, de que todos nós haveremos de nos arrepender e melhorarmos a conduta, tornando-nos efetivamente bons. A pergunta da questão 1007 de O Livro dos Espíritos é a seguinte. Há espíritos que jamais se arrependem? Obtendo a seguinte resposta. Há espíritos nos quais o arrependimento é muito tardio, mas pretender que eles não se melhoram jamais seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. E quanto à duração das penas, é a questão 1008 que explica. A pergunta é, a duração das penas depende sempre da vontade do Espírito e não há as que lhe são impostas por um tempo determinado? Obtendo a seguinte resposta do Espírito São Luís. Sim, as penas podem ser-lhe impostas por um tempo, mas Deus, que não quer senão o bem de suas criaturas, nasci, não as acolhe. Acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar-se. Não fica jamais sem ser premiado. Vamos, a partir de agora, assistir uma verdadeira aula de Justiça Divina, concentrando a nossa atenção na questão 1009, respondida pelas luzes espirituais, de maneira a mais clara e objetiva possível. A pergunta segundo esse entendimento, isto é, de que o desejo de alguém melhorar-se nunca é estéreo. Sempre o alavancando no rumo do progresso moral, as penas impostas não o seriam jamais pela eternidade? Eis o que respondeu Santo Agostinho. Interrogar em vosso bom senso, vossa razão, perguntar-vos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus. Que é, com efeito, a duração da vida, fosse ela de 100 anos, em relação à eternidade? Compreendei bem a palavra eternidade. Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por algumas faltas que podem ser corrigidas? Vosso julgamento não rejeita semelhante pensamento? Que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo, isso se concebe. Na sua ignorância, atribuem a devidade às paixões dos homens. Mas não está aí o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes. Poderia ele próprio faltar às qualidades das quais faz um dever? Agora, música. No momento musical para reflexão, ouviremos de Mascaigny, com a Orquestra de Cordas RGE, sob a regência de Enrico Simonetti, da ópera Cavaleria Rusticana, Intermesso. A Orquestra de Cordas RGE 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 Voltai, vossos passos Para a morada paterna Todo pai sempre estende os braços E mantém-se Sempre pronto para festejar O retorno de seu filho Ao seio da família E o espírito de Platão? O que teria dito ele Atendendo a codificação do espiritismo E a propósito da questão Das penas aplicadas Pelas leis divinas? Ele começou dizendo que todas as considerações Dos homens a respeito de penas eternas São, na verdade, guerra de palavras Levou-nos a nos convencer Que pensar que as penas das leis divinas São eternas É pretender continuar produzindo maldade É reacender as fogueiras Ele diz que não se deve entender eternidade Como se entendia antigamente Quando se desejava Que alguma coisa Perdurasse no sentido do mal Além do mais Penas eternas Pressupõe mal eterno Discutem-se sobre os temas Eternidade das penas Eternidade dos castigos Mesmo sabendo que Eternidade é como A entendemos hoje Não como a entendíamos no passado Quer o teólogo Consulte as fontes E como todos vós Descobrirá nelas Que o texto hebreu Não deu a mesma significação A palavra que os gregos Os latinos E os modernos Traduziram Por penas sem fim Irremissíveis Eternidade dos castigos Corresponde a eternidade do mal Sim Tanto que o mal Continuando a existir entre os homens Os castigos Subexistiram É no sentido relativo Que importa interpretar Os textos sagrados A eternidade das penas Portanto Não é senão relativa E jamais absoluta Dia virá Em que todos os homens Se revestirão Pelo arrependimento Com a túnica da inocência E nesse dia Não mais haverá gemidos E ranger de dentes Vossa razão humana É limitada É verdade Mas tal qual é É um presente de Deus E com essa ajuda da razão Não há um só homem De boa fé Que compreenda De outro modo A eternidade dos castigos Seria preciso admitir Que o mal fosse eterno Só Deus é eterno E não poderia criar O mal eterno Sem isso Seria preciso Arrancar-lhe o mais sublime Dos seus atributos O soberano poder Porque não é soberanamente poderoso Quem pode criar um elemento Destruidor de suas obras Humanidade Não mergulheis Pois Mas Teus melancólicos Olhares Nas profundezas da terra Para ir procurar os castigos Chora Espera Espia E refugia-te No pensamento De um Deus Intimamente bom Absolutamente poderoso Essencialmente justo E Paulo O que teria dito A mesma época Da codificação Do espiritismo E para este fim Eis Da sabedoria Do apóstolo O que podemos Desfrutar Para nosso esclarecimento Gravitar Para a unidade divina Tal é O destino Da humanidade Para alcançá-lo Três coisas São necessárias A justiça O amor E a ciência Três coisas Lhe são opostas E contrárias A ignorância O ódio E a injustiça Pois bem Digo-vos Em verdade Mentis A esses princípios Fundamentais Comprometendo A ideia de Deus Pelo exagero De sua severidade Duplamente A comprometeis Deixando penetrar No espírito Da criatura A ideia De que Anela mais De clemência De mansuetude De amor De amor E de verdadeira justiça Do que não Atribuís Ao ser infinito Destruís mesmo A ideia do inferno Tornando-o Ridículo E inadmissível As vossas crenças Como o é Ao vosso coração O hediondo espetáculo Dos carrascos Das fogueiras E das torturas Da idade média É quando A era das represálias Cegas Já foi banida Para sempre Das legislações Humanas Que esperais Mantê-la No ideal? Acrediteis Irmãos Em Deus E em Jesus Ou Resignai-vos Em deixar perecer Entre vossas mãos Todos os vossos dogmas Antes de os deixar Variar Ou Bem Vivificai-vos Abrindo-os Aos bemfazejos Eflúvios Que os bons Vertem-lhe Nesse momento A ideia do inferno Com suas fornalhas ardentes Com sua caldeira fervente Pôde ser tolerada Quer dizer perdoável Em um século de ferro Mas em nossos tempos Isso não é mais Que um vão fantasma Próprio Quando muito Para assustar As criancinhas E no qual As crianças Não creem mais Quando crescem Persistindo Nessa mitologia Assustadora Engendrais A incredulidade Mãe de toda Desorganização social Eis porque Tremo Vendo a todos Uma ordem social Abalar E desabar Sobre sua base Falsa De sanção penal Homens de Fé ardente E viva Vanguardeiros Do dia Da luz Ao trabalho Ao trabalho Portanto Não para Mandar Velhas fábulas E De hoje em diante Sem crédito Mas para Reavivar Revivificar A verdadeira Sanção penal Subformas Relacionadas Com os Vossos Costumes Vossos Sentimentos E as Luzes Da vossa época Quem é Com efeito Culpado? É aquele Que por um Desvio Por um falso movimento Da alma Se distancia Do objetivo Da criação Que consiste No culto Harmonioso Do belo Do bem Idealizados Pelo arquétipo Humano Jesus Que é o castigo? A consequência Natural Derivada Desse falso Movimento Uma soma De dores Necessária Para o Desgostar De sua Desformidade Pela Experimentação Do sofrimento O castigo O castigo É o aguilhão Que excita a alma Pela amargura A se curvar Sobre si mesma E as reformas Para o caminho Da salvação O objetivo Do castigo Não é outro Senão A reabilitação A libertação Querer Que o castigo Seja eterno Por uma falta Que não É eterna É negar-lhe Toda razão De ser Digo-os em verdade Continua o apóstolo Paulo Cessai de colocar em paralelo Na sua eternidade O bem Essência do Criador Com o mal Essência da criatura Isso seria criar Uma penalidade Injustificável Afirmai ao contrário A amortização gradual Dos castigos E das penas Pela transmigração E consagrareis Com a razão Unida ao sentimento A unidade divina Sobre todas as questões Estudadas Kardec Expendeu as seguintes Considerações Vê-se Excitar o homem Ao bem E o afastar Do mal Pelo engodo De recompensas E o medo De castigos Mas Se esses castigos São apresentados De maneira A que a razão Se recusa Ou melhor Se recua A acreditar neles Não terão Sobre o homem Nenhuma influência Ou se diz Ele rejeitará tudo A forma E o fundo Que se lhe apresente Ao contrário O futuro De maneira lógica E então Ele não o rejeitará O espiritismo Lhe dará Essa explicação A doutrina A doutrina da eternidade Das penas No sentido absoluto Faz do ser supremo Um Deus implacável Seria lógico dizer De um soberano Que ele é muito bom Muito benevolente Muito indulgente Que não quer senão A felicidade Dos que o cercam Mas que ao mesmo Tempo É ciumento Vingativo Inflexível No seu rigor E que pune Com o último suplício As três quartas partes De seus indivíduos Por uma ofensa Ou uma infração Às suas leis Aqueles que faliram Por não as ter conhecido Não seria isso Uma contradição? Ora Deus pode ser menos bom Do que seria um homem? Outra contradição Se apresenta aqui Diz Allan Kardec Visto que Deus Tudo sabe E sabia Que criando uma alma Que ele faleria Ela Esta teria portanto Sido feita Voltada A infelicidade eterna Isto É impossível É irracional Com a doutrina Das penas relativas Tudo está justificado Deus sabia Sem dúvida Que ele faleria Mas Lhe dá os meios De se esclarecer Por sua própria Experiência Por suas próprias Faltas É necessário Que ela Expie seus erros Para ser melhor Consolidada No bem Mas a porta Da esperança Não lhe é fechada Para sempre E Deus E Deus Faz depender O momento De sua libertação Dos esforços Que faz Para o atingir Eis o que todos Podem compreender O que a lógica A mais meticulosa Pode admitir Se as penas futuras Tivessem sido apresentadas Sob esse ponto de vista Haveria bem menos céticos A palavra eterno É frequentemente empregada Na linguagem vulgar Como figura Para designar Uma coisa De longa duração E da qual Não se prevê o fim Embora se saiba muito bem Que esse fim Existe Dizemos por exemplo Os gelos eternos Das altas montanhas Dos polos Embora saibamos De um lado Que o mundo físico Pode ter um fim E de outro lado Sabemos que o estado Dessas regiões Pode mudar Pelo deslocamento natural Do eixo da terra Ou por um cataclismo A palavra eterno Neste caso Não quer dizer Pois Perpétuo até o infinito Quando Sofremos uma longa moléstia Dizemos que o nosso mal É eterno Portanto Não nos é dado Espantar Que os espíritos Que sofrem Muitos anos Séculos Ou milênios Digam igualmente Não ouvidemos Sobretudo Que por sua inferioridade Não lhes permitindo Ver o extremo Do caminho Crêem sofrer sempre O que é para eles Uma punição De resto A doutrina do fogo material Das fornalhas E das torturas Emprestadas Ao paganismo Está hoje Completamente Abandonada Pela Alta teologia E não é mais Senão Nas escolas Que esses assustadores Quadros Alegóricos São ainda Dados como Verdades Positivas Por alguns homens Mais zelosos Que esclarecidos E isso Erradamente Porque Essas Imaginações Jovens Uma vez saídas Do seu próprio terror Poderão aumentar O número Dos incrédulos A teologia Reconhece Hoje Que a palavra fogo É empregada Figuradamente E deve Se entender Como Um sofrimento moral Estamos apresentando Cementeira Cristã Oferecimento Escritório modelo Contabilidade Informática Serviços De despachante Escritório modelo Centro E estação Pegue leve Distribuição E supermercados Cesta básica Produtos de limpeza Descartáveis Sucos em pó e líquidos Melhores preços para sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270 Vila Imperador Televendas 16 3707 2870 Loja Estação Rua Voluntário Mário Mazini 1902 Fone 16 3723 2888 Escolas Pestalozzi Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Agende uma visita Fone 3711 0100 Pestalozzi Educa Humaniza E faz crescer Escolas Pestalozzi Uma boa educação é para sempre Acesse www.pestalozzi.com.br Grafimpress O verdadeiro papel da impressão Rua José Bonifácio Rua José Bonifácio 361 Vila Nicácio 3722 0410 E 3722 0418 Panificadora Pão Nosso Rua Padre Anchieta 2163 Centro 3722 2933 Com estacionamento para clientes IDFram Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano 2181 Centro www.idefram.com.br Falando das penas eternas Os que seguiram como nós as peripécias da vida e dos sofrimentos de além túmulo Nas comunicações espíritas puderam se convencer de que por não ter nada de material Elas não são menos pungentes Com relação mesmo a sua duração Certos teólogos começam a admitir no sentido restrito E pensam que com efeito a palavra eterno pode se entender como as penas em si mesmas Como consequência de uma lei imutável e não sua aplicação a cada indivíduo No dia em que a religião admitir essa interpretação Assim como algumas outras que são a consequência do progresso das luzes Ela reunirá as ovelhas desgarradas Vimos então que o arrependimento é para todos Ninguém deixará de se arrepender por mais endurecido seja seu coração As nossas vistas E se a nossa libertação depende de três estágios É bom que voltemos a algumas questões do mesmo capítulo de evangelho Ou melhor, do livro dos espíritos Que estudamos para ouvirmos algumas respostas do espírito São Luís Na questão número 1003 A pergunta A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura É arbitrada ou subordinada a alguma lei O espírito São Luís ofereceu a seguinte resposta Deus não age jamais por capricho E tudo no universo está regido por leis em que se revelam a sua sabedoria e a sua bondade A esta pergunta Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado São Luís deu a seguinte resposta Sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de depuração do espírito A duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele levará para melhorar-se À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram Seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza Vejamos a questão 1005 A pergunta Para o espírito sofredor O tempo parece tão longo ou menos longo como se estivesse vivo? Ele respondeu Parece-lhe ainda mais longo O sono não existe para ele Não é senão para os espíritos que atingiram um certo grau de depuração Que o tempo se eclipsa, por assim dizer, diante do infinito Kardec dirigiu-lhe a seguinte pergunta catalogada sobre o número 1006 A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Eis a resposta Sem dúvida Se for eternamente mal Quer dizer Se não deva jamais se arrepender nem se melhorar Ele sofrerá eternamente Mas Deus não criou seres para que sejam perpetuamente devotados ao mal Ele não só os criou Senão simples e ignorantes E todos devem progredir Num tempo mais longo ou menos Segundo a disposição de cada um A vontade pode ser mais ou menos tardia Como há crianças Mais ou menos precoces Contudo, ela vem Cedo ou tarde Pela irresistível necessidade Que o espírito experimenta De sair de sua inferioridade E ser feliz A lei que rege a duração das penas É, pois, eminentemente sábia e benevolente Visto que subordina essa duração Aos esforços do espírito Ela não lhe tira jamais seu livre-arbítrio Se dele faz mau uso Suporta-lhe as consequências No cemeteiro cristão Em nossa dimensão São notas, convites, informações Campanhas que visam recursos para a sustentação da assistência social das entidades espíritas E notícias do movimento espírita em geral Se sua entidade não é espírita Mas pauta as suas atividades exclusivamente no Evangelho de Jesus Ela também pode valer-se deste espaço para divulgar suas campanhas Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran E adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais Facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran Tem como preocupação principal difundir o Livro Espírita pelo menor preço Especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran Que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil O Clube do Livro Espírita do Idefran Por força das grandes quantidades de livros adquiridas Junto às editoras e distribuidoras Pode distribuir livros a preço de clube Legue a área 1637218282 Ou consulte o site www.idefran.com.br E você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda Os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran E os residentes em outras cidades saberão como receber livros em sua casa E tem mais Você que reside no município de Franca Pode utilizar graciosamente da videoteca e da biblioteca do Idefran Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios E faça sua parte no esforço conjunto de tornar o mundo melhor Um evento a nos requerer atenção é o da 35ª Semana da Família E a promoção da UZE Regional Frank Segundo Espiritismo O livro orienta o coordenador dos estudos de estudos e os monitores indicando o objetivo de cada aula Conteúdo, procedimento didático, atividades, recursos, bibliografia e sugestões de atividades para crianças Ali aprende-se a aplicar o método ver, pensar e agir Os componentes do grupo serão protagonistas O Departamento de Orientação Doutrinária da UZE Franca coloca-se à disposição para auxiliar os interessados O livro indicado acha-se disponível na livraria do Idefran Estimados leitores da Nova Era e ouvintes do Cementeira Cristã Vocês, por certo, já leram o nosso editorial da edição deste mês do jornal Que, com tristeza, expõe a situação que enfrentamos com o efeito da crise que assola nosso país É por isso que rogamos aos estimados companheiros Nos contemplem com alguma contribuição voluntária e espontânea Somando com certeza algum valor capaz de garantir a continuação de tais canais Que se empenham na divulgação da doutrina que ilumina consciências Contribua para a divulgação do Espiritismo Efetue seu depósito de qualquer valor No banco 756 Cicobi, agência 4321 Conta 22511, dígito 4 Ou ligue 163721 8222 solicitando envio de boleto De nossa parte, os mais sinceros agradecimentos Pelo quanto representará sua contribuição para garantir Que um jornal e um programa radiofônico Espíritas Continuem cumprindo sua sublimada tarefa De consolarem porque esclarece Enquanto melhoram o mundo, melhorando o homem A AME, Associação Médico Espírita de Franca Realizará no próximo dia 15, às 20 horas No auditório da Fundação Espírita Allan Kardec Palestra a cargo do Dr. Rubens Pereira Santos Sobre o tema homossexualidade Entrada livre pela livraria Os associados do Clube do Livro Espírita do IDFran Estão sendo informados pelo Jornal Nova Era Sobre os reajustes dos respectivos valores Os quais terão vigência a partir deste mês É bom lembrarmos que os valores atuais Já vigoram há exatamente seis anos Não tinham mais como serem sustentados O que é isso? A seguir no Cementeira Cristã, claramente vivos. Hoje ouviremos mensagem transmitida aos seus familiares queridos pelo espírito de Alberto. Relata suas dificuldades próprias de espíritos transferidos para o plano maior e pede a todos muita firmeza na fé e na certeza do reencontro. Mas suplica a eles que orem com a convicção própria de quem vivencia os desígnios das leis divinas para que também ele se beneficie com a desejada paz espiritual. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho. Querida neném, Deus nos abençoe ao lado de nossos filhos nesta hora em que novamente juntos realizamos o nosso velho sonho de uma viagem ao recanto em que comungamos nas mesmas preces. Tenho lágrimas paralisando-me os braços, a bem travarem os movimentos. É a saudade convertida em esperança, o adeus transformado em bênção de reencontro. A morte é apenas continuidade. O túmulo é somente a porta da grande renovação. Contudo, ninguém pode estirpar do coração as raízes do amor eterno, do amor que vence os abismos da morte, indicando-nos o caminho da verdadeira felicidade. Não lhe escrevo esta carta com qualquer espírito de novidade ou surpresa, porque, de fato, estamos ainda juntos em nosso templo do lar, a bendita escola em que me preparei ante a vida espiritual. Nosso núcleo de oração e trabalho, ainda e sempre, é o jardim de nossas almas, em cujos canteiros abençoados cultivamos as flores de nossas mais belas aspirações. É por isso que, se algo lhe posso pedir, tanto quanto aos nossos filhinhos presentes, rogo-lhes fidelidade ao nosso antigo programa de comunhão espiritual. Seja a vontade do Cristo a nossa vontade, e que o arado evangélico não seja esquecido por nossas mãos. Tanto quanto me é possível, tenho falado a vocês, por nossa rute, e, como sempre, espero a serenidade e a coragem de todos, a fim de que a bênção do Senhor nos mantenha em sua luz. Sobretudo a você, companheira querida, peço calma e confiança, na certeza de que seu velho amor não vive em separação. Seu exemplo de carinho ainda é o meu pão espiritual. Sua figura de doce heroína, silenciosa e resignada, é a estrela de minhas horas. Esposa querida, e a minegada mãe de meus filhos, enxugue o seu pranto de saudade e enxugue seus olhos para o céu. Nunca sofreremos um martírio da ausência, porque a nossa união foi entretecida em Jesus. Não se deixe abater pelas aparências de solidão. Levante-se cada dia com seu ânimo renovado. Além da terra, outros horizontes se nos desdobram às almas. Depois da noite do sepulcro, divino alvorada ressurge para nós, deslumbrante de luz. É verdade que ainda experimento a sombra da saudade. No entanto, com a sua fortaleza estarei mais forte e com a sua paciência saberei esperar com mais alegria. Não se julgue desobrigada dos santos deveres que ainda lhe prendem na terra o espírito afetuoso e sensível. Nossos filhos são tesouros de nossa vida, reclamando-lhe ainda a presença e a dedicação. Auxilia a todos com a sua ternura e devotamento incansáveis. Hoje, minha querida neném, com mais segurança, simboliza em você a árvore frondosa e sublime em que nós todos, nossos filhinhos e eu, tecemos o ninho de nosso amor. Que Deus alimente a seiva de sua bondade constante, conservando-a enriquecida de pétalas de alegria com que você nos sabe estimular e inspirar, são os meus votos do coração. Não estou escrevendo sem auxílio de nossos instrutores queridos. As lágrimas jubilosas não me permitiriam o necessário equilíbrio. Mas tanto quanto me é possível, desejo expressar-lhes a minha devoção incessante, situando em cada frase o calor de minha alma para que me ouçam tal qual sou na intimidade de nossa comunhão afetiva. Peço ao nosso Albertinho continuar valoroso em suas tarefas abençoadas, junto de nossa Aparecida e de todos os nossos, mantendo na consciência reta o culto de cada dia. Nosso Filho, graças a Deus, tem sido nosso sustentáculo e rogo ao Senhor no-lo mantenha resoluto no bem. Diga a nossa Ruth que tudo faremos para cooperar a fim de que ela, o Dionísio, sejam sustentados pelo socorro do alto nas provas redentoras da estrada humana. Espero que minha filha encontre na mediunidade, em nosso santuário de serviço e oração, o alimento da fé, na convicção de que ajudando somos ajudados e de que acendendo claridade para os outros, não nos faltará luz no alcaminho. Abrace por mim a todos, sem esquecer-me de nossa Maria Emília, de nossa Tereza, de nossa Elza e de nossa Lourdes. Trago todos no meu coração, no altar de meu invariável carinho. A todos, ao nosso Filho querido, às nossas filhas abençoadas e aos nossos netos inesquecíveis, os nossos votos de paz e felicidade, com a bênção de Jesus, hoje e sempre. agradeço à nossa Édera e ao nosso Walter a ternura de todos os instantes, reunindo todos vocês em meu grande abraço. E agora, minha companheira querida, que os amigos me recomendam o ponto final nesta missiva de reconhecimento e de amor, peço-lhe guardar minha alma em sua alma e meu coração em seu coração. Uma certeza inapagável de que estamos unidos hoje como ontem, misturando nossas alegrias e nossas lágrimas na súplica de bênçãos ao céu. E tudo que por agora lhes pode dizer aqui o companheiro reconhecido, invariável ao seu lado, Alberto. A doutrina espírita em todo o Brasil conta uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec. é que o Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran distribui mensalmente quatro opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc. A preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os quatro livros distribuídos no mês na Secretaria do Idefran ou recebê-los no endereço que indicar mediante o acréscimo de uma taxa desde que no perímetro de entrega de franca. Se você mora em outra localidade, ligue área 16 3721-8282 ou envie um e-mail para idefran arrobaidefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do Idefran Rua Major Claudiano 2185 Centro Franca São Paulo CHB 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 Sistemas atendendo os setores calçadista e agronegócio dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa endereço avenida Antônio Barbosa Filho 1005 Jardim Francano Disque Telefone Área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com barra chbsistemas ou ainda e-mail atendimento arroba chb.com.br A seguir no Cementeira Cristã Pergunta e Resposta Hoje vamos ouvir a resposta à pergunta formulada à equipe do Idefran pela nossa apresada ouvinte Ana Calourina O que fazer ante o fato de repetidamente receber ingratidão em troca do bem que faço? Vamos saber isso agora minha cara Ana Carolina E quem te responderá é o nosso companheiro João Vaz Minha cara Ana Carolina Se você acha que está recebendo ingratidão em troca do bem que faz continue fazendo o bem Se você julga estar plantando uma coisa e colhendo outra é bom verificar a natureza a qualidade da semente porque a lei de Deus não falha Gratidão é reconhecimento e fazer o bem pelo prazer de fazê-lo é caridade Caridade verdadeira é cega surda muda muda fez está feita não exige nada em troca nem reconhecimento nem arquivo de registro dos nomes das pessoas beneficiadas sabe por quê? porque entre as suas práticas está o perdão ademais a colheita pode nos parecer demorada mas na lei de Deus tudo acontece no tempo certo aquilo que nos afeta hoje tanto para o bem-estar como para o desconforto moral é resultado do nosso plantio de ontem e o que estamos plantando hoje é semente ainda por germinar o efeito não antecede a causa e lembremos que o planeta que habitamos é de provas e expiação quer dizer todos que estão aqui são imperfeitos em luta pela iluminação da própria consciência ninguém está aqui a passeio ou a fim de piquenique estamos aqui resgatando débitos que contraímos no passado e todo esforço que fazemos no sentido da prática do bem nada mais é do que pálida contribuição para redimirmos os nossos erros isto é de resgatarmos os nossos próprios débitos o dia em que pudermos dizer que fazemos verdadeira caridade o nosso planeta terá se promovido a regeneração e aí não mais nos sentiremos afetados por sentimentos mesquinhos ninguém nos será ingrato e ninguém se sentirá objeto de ingratidão e porque todos serão verdadeiramente bons nem mais saberão o que significa ou melhor ainda o que significava a palavra ingratidão é isso aí que Jesus nos abençoe a todos envia sua pergunta ao idefran cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores é reformá-la para o bem no âmbito particular com esta observação do espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier encerramos o Cementeira Cristã obrigados pela audiência Cementeira Cristã também pela internet em tempo real digite www.radioimperador.com.br a qualquer hora www.idefran.com.br apresentaram Euríperes Mendonça Nara Carlone participação de Eurí Carvalho e João Vaz áudio e sonoplastia Luiz Gabriel inserção virtual Antônio Carlos Zé Sado Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos E Defran Instituto de Divulgação Espírita de Franca com o apoio de Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Pegleve Distribuição e Supermercado Graf Impress O Papel Real da Impressão Escolas Pestalozzi Uma Boa Educação é Para Sempre e Panificadora Bom Nosso com Estacionamento para Clientes Apresentou Cementeira Cristã